Boa tarde, Breno Altman. Tudo bem, meu amigo? Como é que você vai? Boa tarde, Léo. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Pessoal chegando ainda, né? Muito importante a sua presença aqui. O Breno sempre disposto a comentar em cima do lance, né? Então, ontem, mais uma etapa do golpe contra a democracia brasileira, né? Perpetrado dessa vez pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Espetáculo grotesco comandado pelo Luiz Roberto Barroso, né? A quem a Rosa Weber se submeteu, porque antes ela dizia que iria cumprir os prazos, desistiu de cumprir os prazos, cedeu ao Barroso, que, na nossa opinião, ou na minha opinião, pelo menos, se submete a pressões absolutamente espúrias. Tudo bem, Breno? Dá a sua saudação inicial e fala um pouquinho de como você viu aquela sessão de ontem no TSE. Bom, primeiro, boa tarde a todos mais uma vez. Olha, o resultado do julgamento saiu como era esperado. Talvez o que tenha excedido as piores previsões foi a argumentação utilizada por alguns dos juízes, em especial pelo relator Luiz Roberto Barroso, acompanhado por outros membros daquela corte eleitoral. Ou seja, abertamente o Brasil rasgou um tratado internacional, se colocou numa situação de párea na comunidade internacional. O voto do Fachin foi muito explícito a esse respeito. O Fachin, que é um dos membros mais agressivos contra... Muitos membros do STF mais agressivos contra o ex-presidente Lula, mas como ele tem muita formação na área de direito internacional, na sua sabatina, quando foi escolhido para integrar na Corte Suprema, ele se manifestou abertamente sobre essas questões. Ele se viu obrigado, por razões que não importam, mas ele se viu obrigado a fazer um voto muito sólido, muito técnico, que desmascarou o voto do relator e daqueles que o acompanharam. O Fachin mostrou muito nitidamente que o Brasil, ao tomar a decisão, a corte eleitoral tomar a decisão que tomou, o Brasil rasga um tratado internacional de grande relevância e se coloca numa situação muito vergonhosa. O Brasil já vinha em uma situação muito vergonhosa no cenário internacional e agora essa obra se completou. Nitidamente ficou claro, Léo, que era uma operação política, ou seja, havia uma decisão previamente tomada há muitos meses atrás. Fazia parte do golpe de Estado tirar o presidente Lula da disputa, não importasse o preço a se pagar. Tomada por fim, Breno. Breno, tenta fechar o microfone quando eu for falar, porque eu acho que aí melhora o nosso diálogo. Passar o maldo aqui em cima e você fecha o microfone. Tomada por fim. Acho que está dando eco aí. Você consegue fechar o teu microfone, Breno? Eu fecho aqui. Passa o maldo aqui em cima da tela e aí você... Desativar o som do meu... Isso. Bom, aí, Breno está me escutando, imagino. Então, eu pergunto, tomada por quem, né? Tomada pela Rede Globo, tomada pelos Estados Unidos, tomada pelas petroleiras, tomada pelo exército brasileiro, eu te pergunto se você enxerga uma força preponderante nesse golpe de Estado, golpe parlamentar, que teve uma etapa na mesma data, dois anos atrás, na sessão do Senado e hoje também, aliás, ontem, na mesma data, 31 de agosto. Breno, agora você abre o seu microfone novamente e aí volta e eu fecho o meu aqui. Olha, Léo, eu não creio, pelas características através das quais se desenvolveu o golpe de Estado de 2016, que haja um Estado maior unificado das forças golpistas. Eu prefiro pensar o bloco golpista como um arquipélago de interesses cuja confluência se estabeleceu na derrubada da presidente Dilma Rousseff, na criminalização do PT e na interdição do presidente Lula. Esses arquipélagos têm conflitos entre si, mas eles estão ajustados a uma estratégia que é a estratégia de tirar as forças de esquerda, em particular, a partir dos trabalhadores e sua liderança histórica da corrida eleitoral, para que eles possam institucionalmente legitimar, legalizar o golpe e sua agenda. Então, a meu juízo, nós não tivemos aí uma reunião única, clandestina e secreta que tomou uma decisão. Mas, evidentemente, é uma confluência de interesses. Em especial, o sistema de justiça brasileiro está muito contaminado pelos interesses estrangeiros e contaminado pela pressão da mídia monopolista, que, por sua vez, é porta-voz dos grandes interesses capitalistas do país, dos interesses do capital financeiro. Então, é um cruzamento de pressões que faz com que o sistema de justiça, que, neste momento, ocupa um lugar muito particular no bloco do golpe, porque ele é a ponta de lança do golpismo. O presidente Lula não está sendo tirado da corrida eleitoral por uma intervenção militar, não está sendo tirado por nenhum outro mecanismo do que não aquele que é o da manipulação da justiça, que tem o comprometimento de grande parte do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário, incluindo a própria Corte Suprema. Então, esse sistema de justiça funciona como um intérprete de determinados interesses e ele, por conta própria, estabelece uma narrativa que serve a esses interesses. Já são muitas as provas de que esse é o comportamento predominante no sistema de justiça, ao menos nas suas cortes superiores, ao menos nos seus tribunais federais. Então, o que eu prefiro interpretar desta maneira, o sistema de justiça com relativa autonomia funciona como intérprete de um conjunto de interesses, de um conjunto de arquipélagos que coincidem na estratégia golpista de criminalizar o PT e interditar o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, a gente está até subindo hoje a transcrição mais ampla na entrevista concedida por José Dirceu à TV 247 em que ele fala que o objetivo da Lava Jato sempre foi banir não só Lula mas o próprio PT da vida pública. Isso não foi possível, a agenda era essa. Aliás, houve até uma tentativa ontem no julgamento do TSE meio que insinuada pela Raquel Dói de assinar o caso da chapa completa e aí houve a validação da candidatura Haddad. Depois veio a chantagem dizendo que o PT só teria o tempo de TV se fizesse a troca imediatamente ou em 10 dias porque enquanto não fizesse não teria o tempo de TV e depois ali na alta madrugada o advogado muito competente e a advogada também convenceram dizendo que não. O que não se pode pela interpretação deles não estou falando de ONU o que não se pode é o Lula pedir voto para ele mas a propaganda do PT está mantida. E a candidatura alternativa do PT é uma candidatura forte. Eu só vou aqui antes agradecer o superchat do Ray Lula Rousseff dizendo na verdade é um arquipélago de ignorantes que não tem o menor pudor de desrespeitar o cidadão comum para o bem maior deles. Só fazendo aqui um comentário sobre isso aqui é o seguinte o judiciário vem de se autoconceder um aumento de 16% a economia brasileira arrasava 13 milhões de desempregados 5 milhões de pessoas no desalento destruição completa 1 trilhão de riqueza que já se perdeu nos últimos 4 anos no Brasil e evidentemente eles estão ali meio que sugando o sangue da sociedade brasileira. Mas voltando ao ponto o judiciário ontem tentou inclusive insinuar vamos tirar o Haddad o Haddad está colocado como alternativa mas o PT tem um prazo para substituí-lo legalmente e tem os recursos para apresentar que pelo andar da carruagem não terão muito sucesso e aí se coloca o seguinte ponto não, tem que substituir já desde já para facilitar a transferência eu pergunto a você que é uma pessoa que é militante do PT graduado o que se deve fazer nesta hora fazer a substituição já botar já o Haddad na TV como candidato a presidente ou esgotar até o último recurso olha Leo antes deixa eu fazer uma observação em relação ao que você corretamente colocou o relator Luiz Roberto Barroso tentou botar o PT fora da campanha eleitoral ontem a sua decisão tirava o programa eleitoral do PT enquanto o PT não substituísse o ex-presidente Lula chantageava pela mudança e colocava o PT sob a pressão de perder o programa eleitoral que é uma forma nas nossas circunstâncias de manimento político dita essa observação que reforça o que você disse Léo deixo aqui tentar responder a questão que você colocou o PT nós não estamos num processo eleitoral normal não se trata de substituir um candidato que por um problema pessoal de saúde ou mesmo de uma denúncia ou por qualquer problema político teve que sair de cena e se colocará outro candidato no lugar é um processo anormal é uma eleição fraudulenta uma eleição manietada e manipulada pelo sistema de justiça é um processo que tem como vítima não uma liderança qualquer mas o maior líder popular do país aquele que lidera todas as pesquisas e que se puder concorrer provavelmente ganha no primeiro turno dadas essas condições é evidente que o PT está obrigado a lutar pelos direitos políticos e pelo direito de candidatura do presidente Lula até o último recurso o PT não pode jogar a toalha branca no centro do ringue sob o risco de ser visto pelo seu próprio eleitorado como um partido que refugou na hora do enfrentamento contra o bloco golpista e mais do que isso com as consequências eleitorais que isso poderia ter como um partido que abandonou na estrada seu principal líder o PT não apenas por razões morais mas fundamentalmente por razões políticas precisa travar o bom combate tanto a nota do PT emitida ontem à noite quanto o vídeo da presidente petista senadora Glaise Hoffman que circulou desde as primeiras horas da manhã claramente apontam para este sentido o PT dará combate o PT não substituirá o presidente Lula nesse momento o PT irá até o último dos recursos possíveis na Corte Suprema e o PT explicará para o país o que está acontecendo e começou hoje mesmo no horário eleitoral o PT está denunciando o sistema de justiça o PT está demonstrando que o golpe para afastar o presidente Lula a fraude para afastar o presidente Lula tem como objetivo permitir que as forças golpistas reacionárias conservadoras na mão grande tenham o governo do país para impor a continuidade da agenda de reformas que tira o pão do prato dos trabalhadores que vende o patrimônio nacional que liquida com a democracia o PT está colocando seu horário eleitoral gratuito a serviço de uma luta democrática que é o grande divisor de água das eleições brasileiras a questão de permitir ou não permitir que o Lula seja candidato não tem a ver com uma penimba qualquer entre as forças conservadoras e o ex-presidente ela é o símbolo de uma luta maior entre os ricos e os pobres entre as classes dominantes a classe trabalhadora tirar o Lula do páreo é para poder impor uma agenda de opressão de quebra de direitos de venda do país manter o presidente no páreo é a possibilidade das forças progressistas bloquearem e derrotarem essa agenda liberal é uma grande luta que está em curso renunciar à defesa do direito eleitoral do presidente Lula seria na prática entrar de uma maneira fraca com o pé mole nessa disputa grandiosa que decide o futuro do país pelos próximos anos claro mas é importante só que você entenda a angústia de algumas pessoas que bem intencionadas evidentemente querem ver o Brasil escapar do domínio golpista dessa destruição absoluta que o país atravessa e argumentam de boa fé que bom é preciso dar tempo para garantir a tal transferência nenhuma dúvida em relação à defesa intransigente do Lula mas tem também o cálculo eleitoral bom em algum momento será preciso dizer que o Haddad será o substituto caso não se consigam eliminar em uma corte superior bom o Marcos Coimbra nos deu uma entrevista disse que esse processo de transferência pode ser feito em cinco horas pode ser uma questão mínima mas existe uma aflição natural e aí eu queria pegar um pouco da tua opinião a respeito disso é natural a aflição temos convivido com essa aflição mas vamos parar e pensar um pouco nos elementos concretos da situação política que a gente vive primeiro está em curso a campanha eleitoral há meses a diferença é que a campanha eleitoral do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores foi feita tendo como principal bandeira o direito do ex-presidente Lula se candidatar a força simbólica do ex-presidente o que ele representa na história do país o que ele representa do ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora do que ele representa do ponto de vista dos interesses nacionais fez com que a defesa do seu direito à candidatura contra a perseguição que sofre contra a tentativa do sistema de justiça de tirá-la do páreo esse movimento permitiu uma reacumulação de força eleitoral pelo Partido dos Trabalhadores cuja imagem acendeu rapidamente e permitiu uma recuperação imensa do apoio que o presidente Lula que o ex-presidente Lula tinha e havia perdido durante o processo de derrubada da presidente Dilma em amplas camadas da sociedade não é correto eu entendo a aflição das pessoas mas o PT faz uma campanha eleitoral uma campanha eleitoral extremamente bem sucedida não há nenhum outro candidato que tenha ascendido tanto nas pesquisas como o ex-presidente Lula não há nenhum outro candidato que tenha uma situação tão confortável nas pesquisas como o ex-presidente Lula as pessoas têm razão por outro lado em estarem aflitas porque tudo indica que o sistema de justiça vencerá a queda de braço e impedirá a candidatura do ex-presidente Lula portanto é natural que as pessoas perguntam o que nós vamos fazer se essa interdição se consolidar o que nós vamos fazer se essa impugnação se consolidar eu creio que a resposta do PT é um cálculo político mais do que um cálculo moral não é uma questão de um princípio moral embora princípios morais sejam fundamentais qual é o cálculo político é que só é possível ter a confiança do eleitorado popular que se arregimenta ao redor do presidente Lula se o PT passar por uma prova fundamental que ele tem passado se o vice-presidente Fernando Haddad passar por uma prova fundamental que é serem os campeões da defesa do direito democrático do presidente Lula serem os campeões da denúncia da fraude eleitoral que está em curso serem os campeões da defesa da democracia porque isso é o que passa para o eleitorado petista e para o eleitorado lulista que é mais amplo é isso que passa o signo o símbolo da lealdade de que o PT e o vice Fernando Haddad estão à altura de representar o presidente Lula na disputa eleitoral sem essa batalha de transição o eleitorado popular poderá cair em dúvida e desalento poderá olhar para o PT e para o vice Fernando Haddad e não enxergar no PT e no vice Fernando Haddad representantes qualificados e leais do presidente Lula somente a batalha democrática em curso travada até o último recurso legitima o papel do vice Fernando Haddad portanto há um cálculo político muito sólido nessa operação é o que eu tenho a dizer para as pessoas que nos ouvem que nos ouvem nesse momento e estão aflitas legitimamente aflitas essa batalha ela é fundamental entregar os pontos fazer a troca imediata com base na ilusão de que isso vai dar mais tempo de campanha provocaria uma perda de ativos eleitorais lembrando que vai ter muita casca de banana muita sabotagem da própria imprensa principalmente da imprensa golpista hoje tinha uma matéria na Folha dizendo o seguinte aliados de Haddad pressionam por troca rápida duvido que isso seja verdade tem nenhuma fonte em mão né Léo tem nenhuma fonte em mão tem a matéria de onde é que eles tiraram aquela informação não pois é até porque o seguinte o Haddad não é e não tem aliados de Haddad só existem aliados do Lula evidente então vamos falar sobre o tempo que é uma questão que você colocou na pior das hipóteses se o PT tiver que tocar candidato o PT terá aí 20 dias de campanha eleitoral muito mais que as 5 horas previstas pelo Marcos Coimbra como necessárias para fazer a substituição só para esclarecer de 17 de setembro até 7 de outubro exatamente terá 20 dias isso é mais do que suficiente do ponto de vista de fazer uma candidatura eventual candidatura substituta do Lula ser conhecida no país inteiro o nosso problema o problema das forças progressistas não é fazer o Fernando Haddad ser conhecido com os meios disponíveis hoje é possível fazê-lo conhecido muito rapidamente a questão fundamental é fazer com que o eleitorado popular o eleitorado lulista o eleitorado da classe trabalhadora tenha confiança de que o Fernando Haddad será um representante do Lula será leal ao Lula irá libertar o Lula e irá governar sob a condução do Lula isso que é fundamental qual é o vestibular para isso qual é o exame de entrada para isso é a batalha pelo direito do presidente Lula ser candidato se atirar a toalha prematuramente se sair do ringue na hora do combate duro a mensagem que será passada pelo eleitorado popular só gerará desconfiança desconfiança então é uma operação política delicada é uma operação política de alto risco mas que vem sendo conduzida pela direção do partido pelo ex-presidente Lula e fundamentalmente pela presidente Glaze Hoffman com muita qualidade política e com muita com muito rigor e com muita solidez então eu queria passar essa mensagem para quem nos ouve vamos ficar tranquilos tensos brigando nervosos contra o inimigo mas guerra aos senhores paz entre nós o Bruno deixa eu aproveitar a gente está com uma grande audiência aqui quase 3 mil pessoas nos assistindo aqui ao vivo nesse bate-papo aqui de sábado agora à tarde então eu queria agradecendo também o superchat aqui do Silvio chegando mais um membro aqui também entre os membros do canal hoje foi um dia impressionante olha a nossa audiência aqui no YouTube está uma coisa inacreditável de ontem para hoje a quantidade de visualizações o canal ganhou muitos inscritos passando da barreira dos 150 mil então quem estiver nos assistindo essas entrevistas nossas com o Breno costumam dar 30 mil 40 mil visualizações vou pedir um favor pessoal que cada uma das pessoas que esteja assistindo que se inscreva no canal Opera Mundi o Breno é o editor do Opera Mundi e o Breno tem feito aulas de história política comentários de conjuntura muito pertinentes então se cada uma dessas pessoas que estivermos assistindo a gente vai ajudar também a expandir o alcance do Opera Mundi parabéns Breno análise precisa diz aqui a Dilvano o Haddad só retomando o ponto ele está no que o próprio Lula chamou de estágio probatório obrigado Silvio pelo superchat hoje teve um ato muito simbólico um dia depois dessa atuação do Barroso como carrasco da democracia aliás o Barroso só fazendo um comentário ele é muito preocupado em parecer bonzinho ele precisa parecer ser um cara do bem mesmo quando faz o mal ele tem que se olhar no espelho e achar que é uma pessoa legal então ele fez lá todo um discurso dizendo olha não estamos julgando o Lula nem o legado do Lula aquele carrasco com a roupa preta aquela máscara preta tudo pronto para cortar a cabeça mas dizendo olha eu sou um homem de bem tá bom um dia depois da atuação do carrasco estava lá o Haddad em Garanhum cidade do Lula vestindo o chapéu de Lampião estamos assistindo a um processo de transmutação de transfiguração né e aí eu queria te pedir para comentar também essa transformação do Haddad em Lula né olha evidente que o papel que hoje é desempenhado pelo vice Fernando Haddad não é um papel simples ele não é um candidato e nem será candidato ele será caso venha a sumir na fórmula eleitoral petista o lugar do ex-presidente Lula ele é um representante do presidente Lula ele é um delegado do presidente Lula uma vez que o presidente Lula venha a estar interditado isso exige que ele coloque num lugar bem guardado suas próprias opiniões suas próprias características suas próprias ideias e atitudes e assuma plenamente o papel de representante e delegado do ex-presidente Lula eu não diria que é uma transmutação Fernando Haddad tem sua própria história sua própria personalidade e suas próprias ideias mas ele tem que cumprir um papel nessa campanha eleitoral que não é o de candidato eventualmente apoiado pelo ex-presidente Lula é o de representante do presidente Lula portanto ele está centralizado pelas ideias que defende o presidente Lula ele está ele tem que adotar as posturas em relação a cada uma das grandes questões nacionais que eventualmente adotaria o presidente Lula ele tem que estar em conexão permanente com esse presidente Lula e toda segunda-feira no mínimo um dia por semana ele vai a Curitiba trocar ideias e receber orientações do ex-presidente Lula e ele cada vez mais precisará deixar claro o eleitorado popular que vitorioso ele fará duas coisas a primeira ele utilizará os instrumentos constitucionais disponíveis para libertar o presidente Lula do cativeiro segundo ele governará sob orientação do presidente Lula ele pedirá o voto popular eventualmente em seu nome com apoio e a convocação do presidente Lula para ser um representante do presidente Lula como se dizia na Argentina de 1973 quando foi eleito Câmpora delegado do Perón aqui a palavra de ordem que tem que estar clara para o povo é Haddad se houver necessidade de sustituir o presidente Lula Haddad ao governo Lula ao poder e isso é o que está em curso não é uma tarefa simples mas ela é fundamental para romper o cerco do bloco golpista e permitir uma vitória progressista nas eleições de outubro exatamente Breno a gente tem até pessoas aqui de Buenos Aires nos assistindo e lembrando essa consigna do Perón Câmpora nessa eleição em que ele estava exilado na Espanha Messias Macedo está dizendo que você é o nosso Pepe Escobar assim como Pepe Escobar faz as análises geopolíticas muito precisas você faz as análises internas agora ô Breno vamos avançar nessa questão bom o Haddad não é o candidato dele próprio ele é um representante tudo mais se viesse agora você acredita que com a pressão internacional algum recurso no Supremo possa ser vitorista né principalmente depois da divergência aberta pelo Fachin e eu lembro hoje eu divulguei um vídeo que bombou aqui que teve muito muito alcance que foi o secretário internacional do Podemos espanhol dizendo que o Brasil está fora da lei internacional essa percepção de que o Brasil atua à margem da lei está ficando flagrante olha um exemplo a Rosa Weber tinha assumido um compromisso em cumprir os prazos ontem enquanto o advogado do Lula disse que olha ela estava traindo a palavra dela sabe o que ela fez? ela simplesmente olhou para baixo ela cedeu a chantagem do Barroso então evidentemente é um julgamento de exceção e a Rosa Weber se submeteu a isso descumprindo a sua própria promessa é possível ter alguma esperança nas Cortes Supremas? pouca é possível que haja alguma surpresa mas a tendência principal é a consolidação da decisão contrária ao direito democrático do ex-presidente Lula eles foram longe demais Léo eles atropelaram de tal maneira a Constituição e a democracia que regressar ficou praticamente impossível o preço que eles estão pagando é cada vez mais alto o preço internacional você já exemplificou bastante o preço internacional já é enorme o Brasil já é um párea interno eles não podem andar na rua e agora internamente eles cada vez mais estão sufocados por uma situação onde a maioria do povo se inclina a favor do ex-presidente Lula e a favor do seu direito de concorrer às eleições claro tem determinadas manhas e manias no STF que pode eventualmente gerar alguma surpresa positiva por exemplo se o relator sorteado for o Fachin porque deverá e novamente é sorteio o Barroso que foi relator no TSE não é prevento ou seja não é obrigatoriamente o relator dos recursos apresentados pelo ex-presidente Lula no STF haverá um sorteio mas pela lógica dos sorteios é mais que vai cair nas mãos do Alexandre de Moraes do que do Fachin temos que ver o que vai acontecer o que eu estou dizendo é assim a tendência principal é o STF o STJ e o STF recusarem os recursos o Fachin o voto do Fachin foi muito importante ontem porque ele abre ou melhor ele consolida um caminho de recurso de caráter abertamente constitucional é o Brasil reconhece ou não os tratados internacionais que a Ciro o Brasil se submete ou não à convenção de Viena você percebeu Breno que o Barroso baseou a argumentação dele no artigo do Carlos Alberto Sardenberg o artigo do Sardenberg que é um exemplo autêntico de fake news minimiza o papel do conselho publicado há duas semanas atrás sei lá dez dias foi toda a base da argumentação do Barroso e o Barroso na sabatina ele dizia o contrário ele dizia que o Brasil deve se submeter aos acordos internacionais o voto do Barroso é uma falsificação de Libre Branca com a botuadura gravata cheio de educação gravatinha brilhante tudo bem feito as unhas bem aparadas até a sobrancelha parecendo um pouco as do Cristiano Ronaldo mas ele não percebeu o sofrimento agora ele fez um voto falso o voto dele é falso porque ele simplesmente omitiu o curso da jurisprudência brasileira sobre tratados internacionais e teve que ser recordado pelo Fachin sobre o curso da jurisprudência brasileira ele se apegou a um voto do Celso de Mello de 98 quando entre 98 e hoje teve a aprovação da convenção de Viena que determinou o direito internacional acerca dos tratados e que tornou automaticamente aplicáveis dentro dos países tratados que são assinados pelos estados e que sofreram aprovação e promulgação parlamentar independente de qualquer tipo de decreto executivo e decreto presidencial para ter validade isso está explícito na convenção de Viena isso está explícito da tradição que se estabeleceu a partir dessa convenção internacional o Fachin desmontou a mentira que é o voto do Barroso o Fachin desmontou com muito cuidado muita elegância porque o Fachin não é um amigo da candidatura do ex-presidente Lula o Fachin é um inimigo da candidatura do ex-presidente Lula mas o Fachin teve que salvaguardar a sua própria biografia na discussão dessa questão constitucional a própria Rosa Weber você salientou bem ela baixou a cabeça na questão dos prazos e ela gaguejou na questão do direito internacional porque ela sabe que o Fachin tem razão não é à toa que por duas ou três vezes no seu voto a Rosa Weber diz sim devemos discutir melhor essa questão sem prejuízo de uma discussão mais aprofundada sobre essa questão porque ela sabe que existe uma nova jurisprudência a partir da convenção de Viena então esse grupo de juízes está colocando o Brasil numa situação de párea de caso pensado consciente porque eles são movidos por um objetivo político custe o que custar que é tirar o presidente do Jornal do Pário deixa eu agradecer aqui Darcy Mércia e Dárcio que são três novos membros aqui do canal que são assinantes dentro do Youtube a gente sempre lembra que também tem um assinante solidário que é Brasil247.com barra apoio também existem assinaturas para o próprio Opera Mundi agora bom aqui olha um comentário interessante não sei como eles conseguem descansar a cabeça sobre o travesseiro até te perguntar por isso você não percebeu uma expressão de tristeza de sofrimento no Barroso não ou você acha que ele se sente à vontade no papel de carrasco um outro comentário um outro superchat dizendo que a Rosa Weber está claramente chantageada falar que vota com colegiado é uma forma discreta de dizer que está sendo acuada Breno você acha que essas pessoas se sentem confortáveis porque o seguinte o Supremo recentemente construiu uma salinha anexa lá no aeroporto de Brasília que eles agora não pegam mais avião misturando-se com o povo eles praticamente não tem mais compromissos externos no Brasil a não ser em ambientes controlados onde eles tem total controle da situação no mundo acadêmico internacional eles vão perdendo rapidamente a credibilidade e a reputação e a imagem do Brasil está consolidada como a de um país fora da lei aí eu te coloco bom e fora isso também tem a condenação histórica que todos eles sofrerão todos eles enterraram as próprias biografias você acha realmente que não tem nenhuma dor de consciência não tem nenhuma uma questão uma dificuldade para dormir mesmo a noite fazendo o que eles estão fazendo olha eu vou aqui lembrar daquela famosa reportagem da Hannah Arendt no julgamento do Eichmann em Israel Eichmann era o responsável pela solução final contra os judeus na Alemanha nazista e ela foi fazer uma reportagem que depois virou um livro e ela ficou surpresa com o que ela descobriu aquele sujeito que era responsável por um dos maiores genocídios da história era o operador da solução final era o operador do holocausto não passava de um burocrata medíocre de um burocrata sem cores de um burocrata a serviço de um projeto essa gente do STF que se dispõe a cumprir esse papel são medíocres são os burocratas sem nenhum valor se eles dormem eu fico acordado se dá na mesma do ponto de vista do interesse do povo eles estão a serviço do golpe o Barroso além de estar a serviço do golpe vou aqui fazer uma adivinhação um prognóstico ele é candidato a presidente em 2022 ele prepara sua candidatura como homem do sistema de justiça para poder ser candidato no cálculo dele não estou dizendo que o cálculo dará certo mas no cálculo dele ele precisa ser a palmatória do país ele precisa ser o homem que livrou na narrativa da direita livrou o país da organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores não cola você pega ali o Supremo Tribunal Federal aliviando os milhões do Paulo Preto na Suíça mas então no colar ou no colar já é outro departamento eu quando era garoto queria ser astronauta obviamente que eu não fui astronauta eu estou dizendo apenas que é o que deseja o Barroso não o que vai acontecer bom mas aí sobre o Barroso também ele dizia que iria refundar a república é isso é discurso de candidato claro mas tem um artigo nosso viralizando dizendo assim Barroso refundou a república agora agora é a república bananeira do Brasil ele vai ficar está grudado na testa dele o cara da república das bananas mas ele acha que com isso ele vai construir um caminho de ser um candidato que unifica o campo conservador no próximo período presidencial não conseguirá não conseguirá bom isso não é outra história também acho que não mas é o seu propósito ele age com esses objetivos o Rafael Martelo traz uma questão importante aqui no superchat olha é um erro achar que vão deixar o Haddad ganhar a eleição depois que refarem o Lula será a vez dele que tem menos poder de mobilização tem que chamar o povo para a rua agora para lutar pelo Lula candidato eu vou responder por mim mas eu acho que é exatamente isso que o Haddad está fazendo ele está convocando a população para lutar pelo Lula não por ele não sei se você concorda eu concordo mas nós temos que levar em conta como funciona a cultura política do povo brasileiro o povo brasileiro tem uma enorme confiança histórica no processo eleitoral eu vou dar um exemplo como começou a ofensiva contra a ditadura não começou com uma greve não começou com mobilizações de massa em todo o país começou com as eleições de 1974 só depois que nas eleições de 1974 o povo conseguiu derrotar a ditadura e olha que aquelas eleições também eram fraudulentas eram eleições sem liberdade de expressão sem liberdade partidária controladas e manipuladas com apenas dois partidos só quando o povo ali votando no antigo MDB derrotou a ditadura é que o povo ganhou confiança para lutar através de outras formas greves mobilizações passeatas até que nós fomos a campanha das diretas é um percurso longo até que o povo ganhasse confiança nas suas próprias forças e fosse às ruas de uma maneira massiva faz parte da cultura política brasileira o lento processo pelo qual o povo se põe em movimento o PT consegue mobilizar a vanguarda do povo e o PT deve fazer isso agora não tenhamos dúvidas a expectativa do povo brasileiro é com o processo eleitoral em curso o PT não pode pura e simplesmente virar as costas para esse processo eleitoral o PT terá que combinar distintas formas de luta e distintas batalhas mas sem abrir mão da porta que está aberta que é a porta eleitoral é a única janela é a única janela que hoje existe ou pelo menos a janela de mais curto prazo de resultado mais se tivesse assim uma janela revolucionária quem sabe ah não sei claro eu como a história ela é uma uma ela é sempre encoberta por uma nuvem misteriosa você consegue ver os grandes movimentos mas você não consegue ver os subterrâneos do que acontece por antecipação é claro que uma batalha deste tipo que está em curso com o país com a democracia brasileira sendo liquidada com o candidato do povo brasileiro sendo no tapetão retirado do páreo é possível que nós tenhamos surpresas em termos de mobilização popular pode acontecer algo inesperado nós podemos viver um clima de outro tipo nos próximos 10 20 30 dias o povo hoje está numa situação de desobediência civil passiva o povo está disposto a votar no presidente Lula apesar de todas as condenações e todas as perseguições será que o povo passará para a desobediência civil ativa não está na perspectiva mais provável mas não pode se descartar isso e o dever do PT para acumular forças junto ao povo para ter força moral para ter força política o dever do PT e o dever do vice-fernandade como porta-paus do Lula é chamar o povo a luta é chamar o povo a mobilização é denunciar o processo eleitoral é defender os direitos do ex-presidente Lula mas nós devemos levar em conta que esse processo se conecta com o processo eleitoral o PT nas condições atuais o PT não pode e não o fará virar as costas para o processo eleitoral claro está muito claro e aí evidentemente chamar o povo a luta por Lula evidentemente Francion Liales colocando eu como eleitor do Lula desde sempre meu primeiro voto a presidente foi no Lula fico aflito de ver essa estratégia do PT o que pode dar errado no caminho do PT e de Lula muita coisa pode estar errada mas até agora está dando certo não é Branco nós temos que levar sempre em conta de uma perspectiva histórica de que o PT sofreu uma gravíssima derrota em 2016 o golpe de estado que derruba o presidente Dilma é uma derrota de grandes proporções não foi uma derrota estratégica a derrota estratégica foi em 64 o que eu chamo de derrota estratégica uma derrota estratégica é quando uma força política não só é a peada do poder como fica sem chances de apresentar uma alternativa viável por um longo tempo às vezes por mais de uma geração foi o que aconteceu em 64 quando as forças golpistas em 64 derrubaram o presidente João Goulart a esquerda brasileira as forças progressistas ficaram inviabilizadas por 20 anos elas só voltaram a ter protagonismo a partir de 85 em especial nas eleições de 89 quando o ex-presidente Dilma foi para o segundo turno aquilo em 64 foi uma derrota estratégica a derrota sofrida pela esquerda em 2016 foi uma derrota profunda mas tática a esquerda não foi inviabilizada como alternativa de governo e poder tanto é assim que o ex-presidente não tem primeiro lugar nas pesquisas o PT é o partido com maior preferência eleitoral as forças de esquerda mantém uma relativa capacidade de organização mobilização e unidade foram criados novos instrumentos com a frente Brasil Popular há uma certa mobilização na sociedade a esquerda se manteve no páreo como uma alternativa viável de governo e poder mas sofreu uma derrota tática profunda em 2016 nós não podemos perder de vista essa questão então tudo pode acontecer inclusive nada muitos problemas e riscos serão corridos e evidente que no cenário atual pode se vencer e pode se perder mas tem que se lutar claro agora falando em mobilização novas formas de mobilização amanhã 3 da tarde festival Lula Livre em São Paulo as pessoas olha o negócio dos lulaços Breno eu estou recebendo 5, 6 vídeos por dia de várias regiões do Brasil manifestações que estão sendo cada vez mais frequentes pelo país todo pelo país todo pelo país todo festival Lula Livre então aquela profecia do Lula de que serão milhões de Lula está se concretizando eu queria trazer até uma coisa para você não sei se você conheceu aquela banda chamada Garotos Podres que era uma banda punk e o Dr. Mal nos deu uma entrevista muito interessante ele falou que ele nunca tinha sido filiado ao PT mas recentemente decidiu se filiar ao PT por uma razão simples falou olha ser petista hoje se converteu num ato de rebeldia porque a perseguição é tão extrema e os objetivos da perseguição são tão calhordas que é roubar o petróleo é retirar os direitos dos trabalhadores é ferrar o povo brasileiro de maneira geral que virou uma maneira de resistência então olha que curioso e como ele muitos estão fazendo isso muitas pessoas estão fazendo isso até se você tiver alguns dados exatamente na juventude exatamente seria interessante e o PT tinha se distanciado da juventude e a juventude por natureza ela tem uma vocação rebelde e onde o dia vai desaguar exatamente no PT porque a juventude também ela pensa o seguinte o cara que é velho conservador com todo o respeito aos idosos ele fala bom ele já viveu agora quando o cara de 18 anos vislumbra um país sendo destruído 5 milhões de pessoas que procuram emprego há 3 anos e desistem porque não tem mais emprego eles param para pensar bom o que eles vão fazer como é que eles vão sobreviver então evidentemente também tem um pragmatismo nesta questão eu queria te pedir para falar sobre isso se você tiver dados também sobre filiações seria uma coisa interessante e dar um alô especial para a Miriam Marques faz um trabalho belíssimo lá em Nova York que é o Defend Democracy em Brasil amanhã vamos de Free Lula na festa patriótica da Globo tem uma festa da Globo lá no Brasilian Day só vai dar Free Lula lá mas enfim fala sobre essa colocação do mal de ato de rebeldia não é um movimento que a gente tem assistido por todo o país já tem meses que é um processo pelo qual muita gente que tinha críticas ao PT que tinha que combatia o PT que achava que o PT já não representava o que representou na sua origem muita gente que se filia ao partido dos trabalhadores particularmente por conta desse cenário de extrema polarização e de perseguição o que é verdade porque realmente de fato não representava o que representava no passado vou dar um exemplo você sabe um exemplo relevante atual candidato governador do Rio de Janeiro pelo PT Marcia Tiburi se filiou recentemente ao PT ela era do PSOL ela era muito crítica ao PT eu tive a oportunidade de ter contato com ela em debates até por videoconferência a gente não se conhecia pessoalmente até outro dia e ela era uma crítica do PT uma crítica dura do que representou os governos petistas e ela se filia ao PT e o discurso dela de filiação ao PT numa atividade que estava presente em Lula alguns meses atrás foi exatamente isso se filiar ao PT hoje é um ato de rebeldia é um ato de desobediência é um ato de resistência porque o PT não é combatido isso cada vez ficou mais claro o PT não é combatido pelos erros ou omissões que eventualmente cometeu o PT é combatido não apenas pelos seus acertos mas pelo que ele representa a possibilidade da classe trabalhadora ter futuro nesse país contra isso os ricos e seus partidos e seu sistema de justiça e seus aliados internacionais se voltaram e se voltaram com uma violência incrível soterrando a constituição a democracia isso gera um espírito de rebelião que acaba tendo como um dos gestos de resposta a filiação a partir dos trabalhadores e olha que interessante deixa eu só agradecer aqui ao Francisco Medeiros aqui pelo superchat e a todos os membros do canal e telespectadores de maneira geral a todos o Lula sempre teve seus 30% esse ataque fez o Lula passar de 30% para 40% o PT tinha 10%, 15%, 20% de preferência em 24% segundo a data folha e em 29% segundo a webop ou seja o PT pode estar ficando quase que do tamanho do Lula também tem esse detalhe interessante na pesquisa em função da violência claro e porque as pessoas nos mais distintos segmentos regiões e idades elas vão se dando conta do que está acontecendo com o país a destruição do estado de bem-estar a regressão dos direitos e conquistas sociais a venda do patrimônio nacional todas essas questões que vão afetando a vida das pessoas porque isso gera desemprego isso gera fim de perspectivas para as famílias isso gera pobreza miséria desigualdade e as pessoas começam a reagir Léo os povos não se deixam liquidar sem luta os povos mais cedo ou mais tarde submetidos a uma situação de perda de direitos os povos reagem tem uma questão interessante a reação conduz a luta política e a luta política no Brasil conduz ao PT pois é é um instrumento organizado para isso e o nada está dizendo o seguinte o PT é combatido por questões de soberania nacional o Celso Amorim nos deu uma entrevista recente e lembrou Maquiavel porque algumas pessoas quando a gente chega e fala o seguinte não, olha o Brasil perdeu a soberania e vocês estão se convertendo em escravos como assim escravo eu tenho meu trabalho meu carro minha namorada tenho minha vida tomo minha cerveja come meu churrasco como assim um escravo e aí ele lembrou Maquiavel dizendo não existe cidadão livre num estado que não seja soberano o Brasil perdeu a soberania essa reconquista da soberania nacional eu acho que é fundamental e um elemento grave Léo que eu vou reforçar essa tua questão e a questão levantada pelo Celso Amorim e a perda de soberania do país hoje contamina todas as instituições do estado incluindo as suas armadas as suas armadas por conta do governo usurpador e do bloco golpista estão deslizando para a absoluta hegemonia dos Estados Unidos recentemente chegou às minhas mãos um relato sobre o processo de compra de armas e insumos pelo superexército brasileiro a participação dos Estados Unidos no fornecimento de armas e insumos do exército brasileiro praticamente cresceu 100% nos últimos dois anos o exército brasileiro vai aceitando um papel progressivamente de títere desde morrer norte-americana ou seja Brasil quintal voltou a ser quintal e aí eles estão aqui agora evidentemente botando pressão nos ministros do Supremo muito importante lembrar que na sessão da prisão em segunda instância havia uma pressão direta dos militares e eu acho que também isso pesa um pouco na cabeça dos ministros do STF eles devem dizer se não veja bem se não formos responsáveis teremos uma ditadura militar eles querem ter esse argumento de consciência de dizer o seguinte evitamos o pior evitamos o pior é mais ou menos como João Goulart dizendo o seguinte não voltei para o Brasil em 64 porque se voltasse os americanos atacariam e o Brasil seria dividido a Rosa Weber a Carmen Lúcia vão poder contar para os tataranetos dizendo assim não olha se não tivéssemos agido com responsabilidade institucional teria havido um golpe militar no Brasil você acha que existe essa ameaça do golpe militar? eu acho que ela não está em primeiro plano mas evidentemente mudou o papel dos militares no conjunto no seio do Estado brasileiro eles haviam depois da redemocratização paulatinamente se transformado em uma força de reserva da hegemonia burguesa sobre o Estado e eles embora sigam na reserva eles estão em aquecimento eles vão entrar em campo eles não estão jogando mas eles estão aquecendo na beira do gramado e olha que interessante eles estão aquecendo na beira do gramado tem o vice o vice do Bolsonaro que é o general Mourão ele traduz esse aquecimento com aquela expressão aproximações sucessivas então eles estão fazendo aproximações sucessivas a aproximação mais importante que eles fizeram foi conquistar a própria vice do Bolsonaro com o Bruno que eles vão estar em condições muito favoráveis para um golpe militar civil hoje tem o Ministério da Defesa é um oficial general do Exército que controla desmontando o processo de subordinação das suas armadas a uma pasta civil a intervenção militar no Rio de Janeiro aos pronunciamentos seguidos dos militares sobre questões políticas dentro do Brasil é um crescendo isso as tais aproximações sucessivas agora tem uma questão fundamental porque como o bloco golpista está em crise eles não conseguiram uma alternativa institucional que consolidasse o golpe pela via eleitoral que era a previsão deles para 2018 eles estão em uma situação eleitoral muito complicada são obrigados a atropelar ainda mais a Constituição para não serem varridos do mapa e por isso interditaram o ex-presidente Lula na decisão de ontem do TSE diante dessa complicação tem uma questão que está posta quem é que vai unificar o bloco golpista e dar a esse bloco golpista condições hegemônicas pelos próximos anos porque o capitalismo precisa de estabilidade ninguém ganha dinheiro com estabilidade crônica o capitalismo tende a estabilidade ele pode até achar que precisa de uma ruptura num certo momento para arrumar a casa a seu favor mas ele quer em seguida construir estabilidade quem que vai dar estabilidade? algum dos partidos políticos civis da burguesia tem condições de dar essa estabilidade? quem vai dar essa estabilidade? não apareceu ainda esse personagem essa instituição essa organização isso abre uma vulnerabilidade no edifício civil do Estado para que as forças armadas possam ser convocadas ou se autoconvocarem novamente como o partido armado do capital como foi em 64 mas eu vou te falar o seguinte primeiro só agradecer no superchat do Nelson e do Ronaldo também está dizendo olha esses ministros do Supremo são como personagens de fado tropical Chico Buarque e Rui Guerra muito bem lembrado sobre os militares tem uma questão nessas aproximações sucessivas o Mourão já é visto do Bolsonaro o Bolsonaro se vier a ser presidente será presidente com 0,5% do Congresso se tanto então ele é um presidente facilmente derrubável os militares estarão em total condição de causar e aliás previsão do Delfim Neto que o próximo presidente seria derrubado imagina o Brasil governado pelo general Mourão visto o Bolsonaro que chegaria ao poder de forma como se disse sobre acho que o Breno perdeu a conexão vamos ver se o Breno consegue se reconectar enquanto ele não se reconecta eu vou lendo aqui os comentários vou só mandar um WhatsApp aqui pra ele ele deve ter apertado um botão por engano ali deixa eu só te pedir pra ele mandar o link novamente aqui só um segundinho e a gente já volta senão a gente já tava caminhando pro encerramento de novo é... peraí só um segundinho bom acontece aí gente vamos lá tô aqui segurando a onda mas vamos esperar a volta do Breno enquanto isso né Maria Célia Pinto em Curitiba Lula está preso injustamente estamos com Lula né aqui na Bahia Lula diz o Bairro Breno chegando Breno chegando você apertou o botão errado aí como se dizia do outro Mourão de 64 esse Mourão é outra vaca fardada né como assim nunca ouvi essa expressão a primeira vez é a expressão que se usou sobre o general Mourão que levanta a coluna de Minas Gerais e que marcha pro golpe de 64 se falava dele que era uma vaca safardada e tão burro que era era uma vaca fardada é a expressão que corria boca pequena na época esse Mourão atual é outra vaca fardada chegou aqui um parentesco com o anterior chegou aqui um superchat dizendo aqui que os militares deveriam ser enquadrados pelo que fizeram em 64 né o Brasil realmente não fez esse o Brasil paga o preço né historicamente pelas transições por cima pelas transições acordadas negociadas é um país sem história de rupturas então é um país no qual as oligarquias sempre puderam enfrentar as situações com pactos que excluíam o povo do protagonismo e o Brasil paga um preço por isso sem uma ruptura sem uma ruptura que tem a partir do campo popular olha só o sinal tá vazando aí o áudio sem uma ruptura que tem a partir do campo popular Breno a gente tá chegando aqui no nosso horário praticamente uma hora de conversa queria te agradecer muito né balanço final acho que você colocou questões importantíssimas né do dever moral do PT do Haddad de lutar por Lula né por várias razões aí que você elencou e também colocando esse estágio do Haddad como estágio probatório te passo só pra você fazer o seu encerramento o Mário Leite tá lembrando que a primavera está chegando que vamos ter um setembro que vai ser surpreendente positivamente né e eu queria dizer que a gente vai ter depois desse programa não às quatro mas às cinco horas o programa Por Elas comandado pela Gisele Federici e suas convidadas debatendo a conjuntura e hoje seis e meia tem Léo ao quadrado extraordinário também Breno faz aí suas considerações finais então antes a gente encerra O PT Léo acho que isso é importante ele não tem apenas o dever moral de defender o ex-presidente Lula é um cálculo político fundamental é da defesa do direito democrático do ex-presidente Lula principal questão da vida nacional que advenha a força que o PT acumulou e a força que o PT pode acumular para derrotar o bloco golpista e recuperar o governo da república portanto é necessário enxergar os movimentos do PT sobre esta lógica o PT compreendeu que a defesa da candidatura do presidente Lula é a pedra de toque da situação política do país é o que define a correlação de forças do país e o que decide o futuro do país incluindo o futuro eleitoral por isso o PT se move e o vice Fernando Haddad como representante Lula também se movem nesta direção a batalha fundamental que antecede todas as batalhas hoje é a batalha em defesa da candidatura do presidente Lula eu queria dar essa conclusão agradecer o convite para participar mais uma vez no 247 sempre as ordens do 247 e dos seus espectadores está faltando um emoji do Breno Altman vamos encomendar um emoji do Breno é só um emoji do Breno não sei o que é isso é porque os membros do canal eles podem brincar aqui botando o emoji do Lula mail representadores falta do Breno você está aqui toda semana o Sandro Ribeiro dizendo concordo com o Breno acho que temos de segurar a candidatura Lula até 11 de setembro ampliar a consciência importante o Breno mais de 4 mil pessoas ao vivo aqui então é importante reforçar assinaturas solidárias no Brasil 247.com barra apoio assinaturas solidárias no Opera Monde inscrições no canal 247 inscrições e membros do canal também para quem puder aqui obrigado daqui a pouquinho 5 horas tem a Gisele 6 e meia tem estopo aqui ao vivo depois Alex e Paulo à noite valeu gente brigadão e aí e aí a Gisele